Vamos pela linha do trem agora Pra dar um rolezinho diferente Vamos tentar chegar até a ponte É uma ponte muito alta que o pessoal vem da Rovete Olha uma dor no braço do caramba Vamos embora Olha a ponta aí na feira Essa ponta é muito, muito alta Vamos tentar chegar aí Aqui já não dá pra andar mais Vou tentar mudar de lado pra gente tirar uma selfie ali do lado de lá Vamos lá